Eco Run, um circuito verde que acredita na combinação saúde e preocupação ambiental. Correia da vida, saúde, disposição, entendeu? E a ecologia, né? Tá aí, né? O ar, né? Que você respira, tudo tem a ver uma coisa com a outra. O que que fez você querer participar dessa corrida? A previservação do planeta, né? É sempre bom a gente lembrar disso. No dia a dia, tudo tão conturbado, sempre bom a gente lembrar. Esta segunda prova do ano, dos percursos de 5 e 10 quilômetros, foi criada para despertar nas pessoas a consciência ecológica. O projeto surgiu há três anos atrás, a gente fez uma pesquisa entre os corredores e diagnosticou grandes preocupações desse universo de corrida. Uma era a ecologia, acho que todo mundo corre fora, tá nas ruas sempre, nos parques. A gente fez esse evento, que é o Eco Run, que ele tem uma série de premissas ecológicas. Um real de cada inscrição feita vai para o WWF, né? Para a ONG WWF, que destina isso para as ações de sustentabilidade que eles têm. A Eco Run utiliza materiais reciclados e recicláveis em grande parte de sua estrutura. As latas de lixo, assim como as estruturas dos eventos, são feitas de material tetrapaque reciclado. Então o pessoal faz a coleta, separa o papelão do alumínio e monta essas estruturas. Quem trabalha no evento também está engajado no movimento em prol da preservação do meio ambiente, como a Andressa e a Juliana. Acho muito interessante a ideia de associar a corrida saudável com a natureza. Você acha que as pessoas que participam de corridas têm uma consciência de ecologia, de preservação do meio ambiente, diferente das pessoas que não correm? Ah, eu acho que sim. Eu acho que está ligado. Porque as pessoas que estão acostumadas a participar desse tipo de evento, elas estão mais ligadas à saúde, talvez estão interligadas com o meio ambiente, esse tipo de assunto mesmo, eu acho. No alongamento, o verde predomina em total harmonia com a bela paisagem do aterro do Flamengo. 6 mil pessoas largam e correm em busca de exercício físico e paz interior, corpo e mente em sintonia absoluta. O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada nos 5 quilômetros foi Tiago Martins, com o tempo de 15 minutos e 45 segundos. O campeão aprendeu que mais importante do que a vitória é a conscientização. O pessoal está movido a uma meta, não poluir o mundo, não sujar a água, que nossos filhos têm que sobreviver e com certeza meu filho vai correr também. Consciência ecológica, preservação ambiental. Hoje as pessoas já têm esta motivação nas práticas sociais do seu dia a dia. Com as minhas filhas dentro do carro, aquele negócio de comer um biscoito e jogar a embalagem fora, ou um refrigerante, uma lata de refrigerante, são coisas que a gente adotando desde criança, eu tenho filhas, uma de 20, uma de 15, que elas têm plena consciência de não fazer isso. Não jogar nem um copinho no chão, não jogar papel, não jogar nada, e olhar para essa natureza toda que tem aí com muito amor. A gente teve esse exemplo aí dessa tragédia, você passa nos valões, você vê geladeira, vê cachorro morto, o nego joga tudo, tudo que não presta joga nos valões. O que acontece? Quando chove, alaga tudo, enche tudo de água. Se muita gente entendeu o espírito da coisa, 10 quilômetros ainda não foram suficientes para alguns captarem a ideia de preservação do meio ambiente. Para estes, talvez seja preciso uma maratona e um pouco mais de educação.